Terça-feira é dia de link ao vivo, direto da Serra da Piedade. E quem vai conversar com a gente hoje é o Padre Samuel Fidelis. Bom dia, Padre Samuel! Sua bênção! Seja bem-vindo ao Manhã da Piedade, de volta! Bom dia, Moninha! Deus te abençoe também a todos os nossos telespectadores. É uma alegria estar aqui. Ah, e é sempre alegre mesmo, viu, Padre? A gente fica feliz da nossa vida aqui. Padre, hoje a liturgia, o Padre... Eu estava acompanhando a sua missa agora, participando aqui online. E o Padre se veste de vermelho para poder parar e lembrar dos mártires, falar dos santos inocentes, mártires, né? Eu queria que o Senhor explicasse de uma forma bem simples aqui para as pessoas entenderem o que é santos inocentes, mártires. Santos inocentes, mártires. Então, santos inocentes, mártires, nós estamos dizendo de todas aquelas crianças que Orodes mandou matar quando tomou conhecimento de que havia nascido um rei. E aí ele fica um pouco com medo de que esse rei fosse usurpar o seu trono. Então, quando os magos vão embora e voltam a ver a estrela para poder reconhecer e adorar o Messias, Herodes, quando percebe que foi enganado, fica furioso. E ele não tinha exatamente uma noção de quem seria o menino ou de qual seria a idade. Então, calcula-se ele mais ou menos um prazo de dois anos e ele manda matar todas as crianças que estivessem aí neste arco de tempo. É, que ruindade, né, padre? Nossa, a gente como mãe, o coração da gente parte quando vê isso. E aí eu pergunto para o senhor, Herodes se sente enganado por causa da passagem que diz que os magos voltaram por outro caminho? Outro caminho? Exatamente. Mateus é quem nos dá a conhecer esta passagem e ele se sente enganado porque ele percebe, alguma coisa aconteceu de errado. Era para os magos terem voltado, nos dando a notícia, não é? Então, quer dizer, ali naquele momento que a Escritura está nos ajudando a entender é fazer paralelos. Se nós observamos bem, Moisés também conhece isso na sua história. Quer dizer, o faraó manda matar os homens, os bebês do sexo masculino e aí acaba acontecendo também o mesmo movimento na história de Jesus. A ideia é identificar, quer dizer, Jesus está sofrendo na sua carne a perseguição do povo judeu, que ao longo da história do Antigo Testamento foi um povo perseguido pela autoridade dos reis e dos imperadores. Agora Jesus vem salvar e está recriando em si aquilo que aconteceu com o povo. A perseguição, a ganância, a ambição humana que tentam engolir o projeto de Deus e que fere aqueles que são mais pobres e frágeis. Padre, eu queria que o senhor contasse o que que Maria e José fizeram para preservar a vida de Jesus? Então, ali naquele momento, o texto nos dá a entender, sobretudo José, um pouco como guia ali da família, José é disponível à vontade de Deus. Ali naquele momento, o anjo visita, lhe dá a indicação de que é necessário ir para o Egito. Então, o que nós vemos ali no texto bíblico é esta ideia de Deus que cuida do seu povo. E ali naquele momento, comunica-se a José, José é dócil à vontade de Deus, aos desígnios de Deus e agindo assim conforme a vontade de Deus, pode preservar a vida do menino e foge então para o Egito. Então, o que nós vemos tanto em José como em Nossa Senhora, é sempre uma disponibilidade para a vontade de Deus que quer sempre salvar. Quando se diz mártires, essa palavra mártir, é todo aquele que perde a sua vida por Jesus? Pode-se dizer mártires? Então, nós diríamos justamente isso, é o que perde a vida por causa de Jesus. Agora, o que é preciso esclarecer? O martírio é, antes de tudo, um dom. Então, não é que a pessoa vai procurar ser morta ali um pouco por vaidade poderia ser ou para poder dizer que ela é quem com fidelidade dá testemunho, mas é um dom. Um dom da parte de Deus que nos sempre associa a Ele. Nós somos todos para Deus, pertencemos a Cristo. Alguns de nós iremos dar testemunho disso com o nosso próprio sangue. Então, mártir é isso, a palavra grega para testemunho é isso, mártir ou martiria. A ideia é essa, é um testemunho a alguém que, por dom de Deus, por graça de Deus, irá comprovar, derramando a última gota do seu sangue, que pertence a Jesus Cristo e que, para ele, nada vale mais do que Jesus Cristo. Os santos inocentes, então, dão testemunho de que, ali, ainda sem falar, ainda sem balbuciar, como nós rezávamos, ele já com a sua vida, dão testemunho da presença de Cristo, do Cristo que é vida e, em oposição ao Cristo, as forças de morte, a ganância humana, o pecado no mundo. Quais são os exemplos de mártires que a gente tem na Bíblia? O senhor pode citar alguns? Então, mártires na Bíblia, casos fortes são os profetas, por exemplo, o profeta Jeremias, que morre apedrejado, o profeta Isaías também. De uma maneira geral, muitos profetas conhecem este martírio, morrem um pouco ali pela sua fidelidade. Temos os exemplos nos Macabeus, por exemplo, na época em que estava o povo judeu sobre o regime dos gregos, que deram a sua vida. Temos o exemplo de Zacarias. Então, em inúmeros casos da Escritura, a profecia está associada a isso. O profeta que diz da palavra, que dá testemunho da palavra, sofre a palavra e pode, inclusive, ser chamado a dar a vida. Então, a gente pode dizer também que João Batista passou pelo martírio, Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo também. João Batista foi um mártir. Nós vemos, sobretudo, no Novo Testamento, aqueles que seguiram a Jesus Cristo, dos apóstolos, o único que não foi mártir é São João Evangelista. Uma curiosidade, se observamos bem, São João Evangelista é o único apóstolo que é celebrado de branco. A tradição nos ajuda a entender que ele não foi martirizado. Os outros todos, exceto Judas também, que suicidou-se, todos eles foram mártires por amor a Cristo. Padre, o senhor acredita que estamos chegando em um tempo em que a nossa fé será cada vez mais confrontada? De uma maneira geral, a gente canta isso de uma maneira bonita ali no canto da sequência da Páscoa, que diz que quando Cristo ressuscitou, estabeleceu-se um duelo de vida e de morte. Então, inevitavelmente, Jesus é a luz. Toda vez que esta luz torna-se mais forte, aproximam-se as trevas. Aconteceu assim no nascimento do menino, aconteceu assim na sexta-feira santa, e acontecerá sempre assim onde quer que a igreja, que é corpo de Cristo, esteja. Toda vez que a igreja é chamada a dar um testemunho mais luminoso, ela será mais perseguida, mais caloneada, porque quanto mais chega a luz, mais nós tomamos consciência das trevas. A gente pode dizer, por exemplo, o que nós temos vivido com essa pandemia no mundo inteiro. Pandemias aconteceram em outras épocas também. E as pessoas sempre querem especular, dizer que é o começo do fim, o início das dores. O senhor acha, a Bíblia dá algum sinal para a gente, ou a nossa igreja dá algum sinal de que essas pandemias, isso pode ser algum sinal? Então, a igreja nos ajuda a entender, e é o Cristo que fala no Evangelho, que no fim dos tempos haverá calamidades. O que a gente nunca pode dizer é se esta que está acontecendo agora, ela dá testemunho de que, olha, chegou o fim de fato e Jesus já está muito próximo de vir. Então é preciso fazer uma diferenciação. O próprio Cristo no Evangelho dá testemunho assim, Olha, quando vier o Filho do Homem, as forças do Universo serão abaladas, haverá terremotos e tribulações e por aí vai. Mas não dá para saber se necessariamente essa que nós estamos experimentando é a final da final, vamos dizer assim. Tanto que Jesus diz, olha, quanto ao dia o Pai fixou na sua autoridade, nem o Filho do Homem sabe. O que Ele diz é, orai e vigiai, né? Porque vós não sabeis quando será o dia e a hora em que virá o Filho do Homem. Paravilhoso. Padre, eu queria as suas considerações finais. Uma mensagem do final do ano, né? Nós estamos na oitava de Natal aí ainda, mas se no final de semana a gente já vai virar o ano, uma mensagem de esperança, de fé. A minha consideração final é, vamos apostar em nós. Isto é muito importante. O cansaço do ano que passa, das dificuldades, as contrariedades, podem ocupar muito espaço no nosso coração e ele se fragmenta. O tempo do fim do ano, do Natal, dos reencontros, é um tempo da gente se permitir unir o coração, unir os corações uns dos outros e, sobretudo, nos unirmos de novo a Jesus Cristo, que é a nossa esperança, nossa vida e nossa paz. Se o nosso coração nas suas feridas for curado por Jesus Cristo, mais do que aquelas promessas que a gente se arrisca a fazer, nós já teremos tudo. Que Ele cure os nossos corações. E quero agora invocar uma bênção especial de Nossa Senhora da Piedade sobre a sua vida, Moninha, e de todos que nos acompanham. Os desejando um feliz e santo ano novo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Feliz Ano Novo. Até ano que vem, se Deus quiser.